Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo para vocês um adubo maravilhoso, suas plantas vão amar e o melhor de tudo, totalmente 0800, você não vai ter nenhum custo para fazer esse adubo aqui, ó, magnífico, acompanha o vídeo aí. E para a base do nosso adubo, eu iria utilizar dois compostos, isso aí, o primeiro pessoal, são os ossos e o segundo, são as cascas de ovo, acompanha o vídeo até o final, eu vou te explicar o passo a passo de como fazer esse adubo aí. E a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é a carbonização desses ossos, isso mesmo, eu utilizei aqui as brasas, né, de um churrasquinho que nós acabamos de fazer e vou colocar esses ossos aí para que eles possam ir queimando aos poucos, porque, pessoal, eu preciso desses ossos fazer uma farinha e da maneira com que eles estão agora, eu não consigo, porém, depois que eles estiverem, não é, bem carbonizado, como vocês estão vendo aí, eles ficam muito mais fáceis de nós fragmentarmos e fazermos aí a nossa farinha de ossos. Uma vez tratado os nossos ossos da maneira com que vocês viram, vou utilizar o liquidificador e vou fragmentar as cascas de ovos. Como as cascas de ovos, pessoal, elas são bem mais finas, nós conseguimos até quebrar com a própria mão, eu não precisei colocar ela ali para queimar. Então, a gente vai fragmentar e vocês vão acompanhando aí o progresso desse super adubo que nós estamos fazendo. Eu vou adicionando os ossos, pessoal, aos poucos, porque apesar deles estarem bem mais frágeis agora, eles têm uma certa resistência na hora de você fazer aí a farinha. Porém, podem ficar tranquilos que isso não vai quebrar o seu liquidificador e o resultado vai ficar super legal. Os ossos que são maiores, antes de colocar no liquidificador, eu utilizei um martelo, fragmentei ele em porções menores para que não venha sacrificar tanto o liquidificador. E você pode fazer isso com todos os ossos, não só os maiores, mas os menores também. E isso ajuda aí na hora de você fazer o processo. E olha aí que resultado legal, pessoal. 95% dos ossos, como das caixas de ovos, totalmente fragmentados. E essa fragmentação, pessoal, essa forma de farinha, ela é recomendada por quê? Desta forma, a terra, o substrato da sua planta, vai absorver melhor e mais rapidamente os nutrientes. E para que serve esse adubo, pessoal? Ele é riquíssimo em potássio, é riquíssimo também em fósforo, riquíssimo em cálcio, principalmente. Isso vai fazer com que as suas plantas, as suas plantas que dão flores ou as que dão frutos, possam aí sustentar essas flores, sustentar também os frutos, possam ter folhas sempre bem bonitas. E além do mais, pessoal, ajuda também ao fortalecimento das raízes. Ou seja, a sua planta vai crescer bastante e o nome de Deus sempre será glorificado por essa natureza maravilhosa. Com isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessas dicas de hoje. Para você que está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele like também, deixa o comentário daquilo que você achou. Forte abraço do amigo Anderson e até o próximo vídeo, claro, se Deus ele assim nos permitir. Valeu! Tchau!